Olá, hoje eu falo sobre o primeiro passo que nós devemos dar para que a gente possa transformar a nossa vida, para que a gente possa passar por algum processo de cura interno ou externo, para que a gente transforme aquilo que a gente está vivendo. Este passo chama-se autoaceitação. E eu te pergunto, você tem ideia do que é autoaceitação ou consegue trabalhar a sua autoaceitação? A autoaceitação significa fazer as pazes consigo mesmo, aceitando tudo o que você é, tudo o que você fez, tudo o que você passou e tudo o que você tem de pontos positivos e pontos negativos. Na verdade, a autoaceitação é aceitar-se de uma forma completa, se libertando das culpas que a gente traz por vivências, situações, escolhas do passado, se libertando das cobranças de ser alguém melhor e simplesmente aceitando a nossa energia, o nosso potencial e principalmente quem nós somos e aonde nós estamos na nossa vida. Então, a autoaceitação significa fazer as pazes consigo mesmo, então você entra num processo de conexão interior, aonde você consegue se concentrar na sua energia, ter mais consciência, se desenvolver e transformar aquilo que for necessário. Essa energia ela é tão importante que para você ter uma ideia, quando a gente vai passar por um processo de cura, seja cura de qualquer doença, tá? Qualquer doença. Você só consegue disparar no seu corpo o processo de cura daquilo que ele está vivendo quando você passa por esse processo de autoaceitação, porque você se entrega totalmente a uma conexão com você, você se liberta da negativa, dos medos, da culpa, dos receios, do apego que a gente tem as pessoas, as situações e você então se conecta a você novamente. E quando a gente se conecta na gente, a gente dispara a nossa força interior. É este o ponto que traz para a gente a capacidade de transformar qualquer coisa e de criar qualquer nova situação ou qualquer nova realização na nossa vida. Esse ponto, esse trabalho, esse processo, ele é tão importante que ele pode gerar uma pequena mudança ou grandes transformações. E esse é o ponto, tá? Então a autoaceitação é um processo onde eu me liberto de toda essa carga, entro em contato comigo mesmo, faço as pazes comigo mesmo e naturalmente eu consigo direcionar a minha vida para criar uma nova situação, para criar uma transformação ou até mesmo para me curar em algum sentido. Então agora você sabe, eu vou fazer um exercício para que você possa entrar em conexão com esse processo, passar pelo desconexão. Antes de mais nada, vou te pedir que se você está gostando desses exercícios de meditação, deixe o seu comentário, se inscreve no meu canal e acima de tudo compartilha com as pessoas que você ama. Compartilhar a luz com as pessoas que nós amamos transforma o nosso mundo de todas as formas. Então agora eu te convido para um exercício de interiorização para você fechar os seus olhos e entrar em contato com você. Vou colocar aqui tanto a imagem como vou colocar o videozinho porque todas as pessoas falam para mim que o som e a imagem são muito importantes nesse processo. Então no primeiro momento você pode ficar bem tranquilo, apenas olhando essa imagem da água que vai descendo pela cachoeira. Então você vai se conectando à energia da natureza, à energia do nosso planeta, saindo do mundo, da vida, de tudo que você sempre está preocupado e você apenas se remete ao elemento água, se remete a essa adaptabilidade, se remete à fluidez na vida. Então você se lembra que nossos pensamentos, nossas emoções, nossas emoções, nossa energia, tudo é fluido, é adaptável e que da mesma forma como a água escorre por qualquer degrau que exista no nosso planeta, sempre tentando chegar ao seu objetivo que é o mar, nós também podemos deixar os nossos sentimentos, as nossas emoções, irem embora, fluírem, irem para um outro lado, para um outro lugar e da mesma forma como nada é constante na natureza, nada é igual, nada é fixo, nós também não somos fixos, nem duráveis, estamos apenas e eternamente nos moldando, nos transformando, nos tornando cada vez melhores, se assim nos permitirmos. Então agora eu te convido a fechar os seus olhos, respira profundamente, senta bem aconchegado, sente o seu corpo, respira e eu quero que você se sinta então embaixo dessa cachoeira, deixando essa água gelada bater em todas as células do seu corpo, você chega a sentir a energia da água batendo em você e você sente então gelado da energia da água, você sente um estado de vida, de paz, de energia, de presença muito forte e você respira, solta o ar e deixa que essa água agora limpe de você, todas as emoções que você vem guardando, deixa essa água levar embora todos os pensamentos que te geram críticas, autocríticas, que te cansam, que te atrapalham, que te levam a ter uma percepção, uma visão negativa sobre você, deixa essa água levar embora, não serve mais. Eu quero que você deixe essa água bater no seu cérebro, como se estivesse entrando dentro do seu cérebro e ela leva embora todos os pensamentos negativos que você teve sobre você, primeiro nesta semana, se liberta, eles não existem mais, eles não são reais, eles já aconteceram e tudo bem, tudo bem você pensar negativamente sobre você, tudo bem você se cobrar, tudo bem você se julgar, tudo bem, mas essa atitude não existe mais, então se liberte, solta. Então deixa a água bater bem nos seus ombros e no seu peito, levando embora toda a culpa que você guardou em você por esses pensamentos ou pelo que eles causaram na sua vida, solta. Por mais que você tenha sentido essa culpa, seja agora, seja nos últimos tempos, não tem problema, não existe mais motivo para ela estar aqui, não solta. Respira, respira, sente de novo a água batendo em todas as células do seu corpo, sente a energia da vida, você está vivo, você está viva e você está se sentindo cada vez melhor. Então deixa a água bater agora em todo o seu corpo, levando embora todos os pensamentos negativos que você teve com relação à sua vida nesse último ano. É muita coisa. É como se cada uma das gotas d'água que batessem em você te libertasse de uma das cargas. E é isso mesmo, você vai soltando como se fossem presilhas que te seguram a pensamentos e emoções negativas. Solta isso tudo. E quanto mais você solta, mais gelado o seu corpo fica. Essa energia gelada é a energia da vida, do momento presente, do aqui e agora. E você se liberta de todas as cargas, de todos os pensamentos, de todas as emoções vivenciadas neste ano. E é como se você então se sentisse tão leve que você sente a sua energia se expandindo. E essa expansão da sua energia começa a te libertar em larga escala, solta quanticamente, em saltos quânticos, de toda a culpa, todos os pensamentos negativos que você tinha com relação a você, todas as impressões, as autocríticas, todas as obrigações. Solta tudo. Solta tudo até que você se sinta num verdadeiro corpo de luz e luz branca. Todas as células do seu corpo são essa luz branca. E você tem então uma profunda e total consciência de quem você é neste momento. Então você vai saindo dessa cachoeira e vai subindo, subindo para os céus, vai se abrindo. Então agora não existe mais nada neste espaço, apenas você. Então você percebe, na sua frequência, na sua vibração, o quanto você tem de consciência, o quanto você tem de energia, o quanto você tem de beleza. Você percebe que você tem tanta coisa boa dentro de você para dar para você mesmo e para dar para esse nosso mundo querido. Então, talvez pela primeira vez, você sente um profundo amor por você mesmo, por você mesmo. E você sente que você está em paz com você. Você sabe que tem muitas coisas para fazer, muitas coisas para aprender, muitas coisas para sentir e até mesmo para viver. Mas você percebe que você tem toda a capacidade do mundo de viver todas essas situações no melhor. Porque neste momento, você se permite totalmente vibrar e reverberar no seu melhor. É como se cada uma dessas células, desse seu corpo de luz, apenas expandisse a melhor luz que você tem. Ou seja, o melhor da sua consciência, do seu ser, do seu espírito, da sua alma. Então, você respira e diz para si mesmo. Eu me aceito profundamente. Eu aceito tudo o que eu tenho que fazer nesta vida. Eu aceito os meus dons. Eu aceito as minhas lições. Eu aceito os meus desafios. Eu aceito os meus aprendizados. Eu aceito a minha consciência para lidar com tudo isso da melhor maneira possível. Então, agora eu quero que você respire e visualize ou pense em algo que você quer muito para você hoje. Escolha apenas um desejo. Então, agora você vai dizer para você. Eu aceito ser isso que você pensou. Ou eu me aceito viver nisso que você pensou. Vamos lá. Eu aceito ser. E eu aceito o meu merecimento de ser. Então, todas as células do seu corpo reverberam numa felicidade muito grande. Porque você sabe que você aceitou atingir este objetivo, criar esta realidade, viver esta situação. Então, vai voltando aos poucos, abrindo seus olhos, sorria para você. Sorria para a vida e continue nessa energia. Aceite profundamente quem você é. Aceite profundamente todos os dons que você tem. E aceite também os seus desejos. Porque eles só existem porque você tem a capacidade de atingi-los. E quando você aceita que você pode atingi-los, você aceita que eles aconteçam de verdade. Espero que essa meditação tenha te ajudado no dia de hoje. Continue fazendo os meus exercícios todos os dias. Se você tiver algum exercício, algum processo que você queira pedir, por favor, deixa nos comentários. Eu tenho visto todos os comentários para entrar em contato com vocês, respondendo no que eu posso. E ajudando naquilo que eu também conseguir. Fique com toda a luz do universo. Gratidão. Namastê.